Tu és o som do meu Deus Tu és o som do meu Deus Tu és o som do meu Deus É por ti que hoje estou aqui e venho-te pedir o teu eterno amor. E agora, cantando a toda hora, eu não me vou embora, se não te conquistar. O meu coração palpita, minha alma se agita, ao ver o teu olhar. Quero então ficar contigo, pra ser o teu amigo, e jamais te deixar. Não é tarde nem é cedo, Pai, filho de amar. Vivo que sejais seguir, numa noite de voar. É por ti que hoje estou aqui e venho-te pedir o teu eterno amor. E agora, cantando a toda hora, eu não me vou embora, se não te conquistar. É por ti que hoje estou aqui. E agora, cantando a toda hora, eu não me vou embora, se não te conquistar. E agora, cantando a toda hora, eu não me vou embora. E agora, cantando a toda hora, eu não me vou embora.